Alô, com fotos! Chegou a hora de você aparecer aqui no Cidade Viva. Taca no ar aí a Brena Gomes. Cadê a Brena Gomes pra dar aquele alô especial pra ela? Brena! Olha aí a Brena linda. Sobe o sopa, Brena! Depois da Brena Gomes, linda de viver, a manequim Brena Gomes. Vamos então para o Marcos Alencar. Rapaz, esse Marcos eu conheço ele, não conheço não. Ele já veio cantar aqui, não foi não? Hein? É do Magedon, da banda Magedon, né? Eu sabia que eu conheço o tecladista da Magedon. Que toca o teclado de cabeça pra baixo. Não é? Marcão aquele abraço. Depois vem a Jéssica. Não é a Jéssica aqui, é outra Jéssica. Qual a Jéssicazinha? Jéssica é linda, rapaz. Valeu, Jéssica, aquele abraço. Jéssica! Fernanda Souza no ar. Olha a Fernanda, menina. Que morena linda. O espetáculo! Fernanda com guarda-roupa novo em folha. Ali atrás dela não tem um arranhão. Chega a estar iluminando o guarda-roupa dela. Queima, Fernanda. Aquele abraço pra você, Fernanda Souza. Ela morava em Campo Maior, depois de Terezinha. Agora tá em Timor. Maria Dalva. Taca Maria Dalva no ar. Minha prima, meu filho, de largura. De largura, Maria Dalva. Me conhece desde quando eu nasci. E manda a Maria aí, filho do Zé Paulão. Maria Dalva, aquele abraço, viu? Maria Dalva, olha, tô desconfiando que tudo dá pra ser, sabe o quê? Vendedora de telemarcha, trabalhar no telefone. Ô, mulher da vó linda, menina. A Maria Dalva, parece ser o moço, a vó dela. Maria Dalva, aquele abraço, Maria Dalva. E todos os seus vizinhos aí, Timor. Agora, parabéns pra você. Pra filha do Jaime da Paz e a dona Mariemma, de Campo Maior. Luz Betânia. Essa é de azul, viu? A outra é filha dela, mas parece irmã. Luz Betânia, aquele abraço, Luz Betânia. Feliz aniversário. Feliz aniversário. O Éfeso tá mandando um abraço. A Mariema, a Marieminha. O Jaime Filho, o Gregório. Tá bom, Luz Betânia? Aquele abraço pra você. Feliz aniversário. A Cândida também. Feliz aniversário. Depois vem Letícia. Taca a Letícia no ar. Ô, bicha bonita, ó. Menina, parece aliviando o Drágio. Não parece não, aquela língua do Silvio Santos. Ô, Letícia Scricha, ele é bonita. Letícia, feliz aniversário. Letícia, parabéns pra você, tá bom? Grande abraço. Irmã de quem? Irmã da Livi Andrade, não, né? Porque ela parece comigo, é minha sobrinha. Ela é minha cara. Letícia, parabéns. O Antônio também hoje vai ter festa com a mãe dele, na Virgínia. Amarilho, Dássio, 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 Lapayete, é o pai dela. Dona Péria Mutz, seu Vicente também mandando aquele abraço, tá bom? Letícia. Depois da Letícia vem quem? Silmara Castro. Olha, Silmara, o Assis Valeriano. Hoje tem festa. E música boa na casa. E Silmara Castro, feliz aniversário. Ô, família do bem. Grande abraço, Pedro. para todo mundo, e o Silmara? Depois da Silmara vem o Renato Lima. Renato! Renato, que ele abraça, Renato. Feliz aniversário, a festa vai ser aonde? Depois do Renato Lima vem a Cristiane Abreu. Se ela não fizer festa, nem eu. Quer ganhar presente? Será que vai ter? Cristiane Abreu, feliz aniversário, muitos anos de vida, tá bom, Cristiane? Continue mandando sua foto para o Facebook do Cidade Viva ou então para o aplicativo da TV Cidade Verde.